Quem me vê cantando pensa que todo o tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim No deserto pra você E quantas vezes eu gritei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo Poderoso aparecia Renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto Ele me dizia Lembra da nuvem de dia? Lembra da coluna de fogo? Fui eu Fui eu Fui eu que me pegue a chorrar água pra você beber Lembra do maná do céu? Fui eu Lembra do caminho no meio do mar? Fui eu Fui eu Eu dou Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou Eu sou Eu posso Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu Eu quero abençoar Quem vai contender É só isso não Jesus tem mais pra falar com você aqui nessa noite Ele tá dizendo assim ó Alguém não quer Mas quem quer sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Teve gente que lutou contra Outros fizeram de tudo Mas eu sou na tua vida E eu vou te abençoar Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato Eu ouro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou 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 Eu posso Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender E se eu quero abençoar Quem vai contender Olha Deus Olha Deus